Fala galera do futebol, eu tô aqui com esse cracaço de bola, Quirino, atualmente tá jogando na Malásia, é ex-jogador do Atlético, tá aqui acompanhando o evento do Marinho. Quirino, fala pra gente um pouquinho desse evento aqui maravilhoso do Marinho, né? Um evento pra arrecadar alimentos não perecíveis pra Brássica, que é a Associação Brasileira de Combate ao Câncer. Então você tá acompanhando esse evento aí, fala pra gente, cara, um pouquinho desse evento maravilhoso aí. Sensacional, né? O Marinho teve uma iniciativa maravilhosa, com apoio aqui da Arena 7, e é um evento maravilhoso. Você pode ver que tá muito cheio aí, a galera toda comparecendo, todo mundo ajudando aí também com alimentos, que vão ser doados, então assim, é evento beneficente, é sempre muito bem-vindo, a comunidade precisa, muita gente precisa, então o Marinho tá de parabéns. Já avisei que o craque tá jogando na Malásia, e futebol, joga também? Eu brinco, eu brinco, ainda não tô no nível desses monstros aí não, mas eu gosto de brincar, cheguei essa semana, não deu tempo de me inscrever no campeonato, mas nos próximos estarei presente. Ah tá, então tá torcendo pra alguém aí, ou não vou falar torcendo, mas tem alguma dupla que você acha que tá firme e forte ali pra chegar? Tem muita dupla boa, muita dupla boa, eu tenho meu irmãozão que tá jogando ali, o Brian, então a minha torcida tá por ele, e eu quero que ele pegue justamente o Marinho, né, pra eu dar aquela zoada básica no Marinho. Vamos, pra gente finalizar aqui, esse bate-papo com o Quirino, cara, e futebol? Vamos falar aqui um pouquinho de Atlético Mineiro, né, cara, sei que o sonho de toda garotada é ser jogador de futebol profissional, conta pra gente um pouquinho dessa coisa aí, como que é, cara, ser jogador de futebol, entrar no Mineirão, ver a massa, gritar o nome, enfim, como que é essa resenha aí, cara? Ah, é um sonho, né, é um sonho, eu acho que 90% das crianças do Brasil, né, dos meninos, sonho em ser jogador, e é um sonho que é possível, na verdade, quando eu era pequeno, talvez eu não acreditasse que poderia ser possível, mas com perseverança ali, pra todo mundo, pra todas as crianças, inclusive, que tem sonho, se persevere, treine, foque que dá pra chegar e dá pra ser. Eu acho que quando você chega, que você realiza o seu sonho, no meu caso era ser jogador, mas tantas pessoas, tem tantas outras profissões aí que sonham em ser, é só batalhar e correr atrás que alcança. Isso serve também pra galera que quer ser jogador de futebol aí, né? Também, também, hoje em dia é uma modalidade que cresceu muito no Brasil, né, profissionalizou, então pra quem quer ser um profissional de futebol aí é a mesma coisa, treinar bastante e correr atrás que consegue chegar no nível desses monstros aí, como o Vinícius, a Anderson Águia. Bom, obrigado, Quirino, meu parceiro, parabéns aí, a Arena 7 tá maravilhosa, parabéns também ao Marinho pra esse grande evento, e aí manda um recado pra galera ali, ó, quem quiser vir jogar na Arena 7, como é que faz, o dia que funciona, o horário. Pois é, quem quiser vir conhecer a Arena 7, tá aberto aqui, nós temos o Futebol Society, Beat Tênis, Futebol, é aberto de segunda a segunda. A gente vai colocar o número aqui na tela pra galera poder ver aí, beleza? Perfeito, só entrar, tem o Instagram, no Instagram também é a Arena 7 Beat Club, você consegue também os contatos ou no site, só entrar em contato e vem pra Arena 7. É isso aí, valeu, craque, obrigado. Tamo junto.